Paraná e Paraná Paraná e Paraná Paraná e Paraná Era eu, era meu mano, era meu mano, mas eu Paraná Paraná e Paraná e Paraná O nós travamos numa luta, nem ele venceu, nem eu Paraná Paraná e Paraná e Paraná Paraná e Paraná O mestre tá me chamando, Paraná Vamos embora, vadia, Paraná Paraná e Paraná Paraná e Paraná e Paraná e Paraná Paraná e Paraná Tchau, tchau.